UGISTA 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 Ferrovia 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 Bambida 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 Coração 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 Nome 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 Queimar 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 Brinde Brinde Do Sol Brinde Do Sol Brinde Brinde Do Sol Perna 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 Esposa 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 Ciclo 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 Logista Logista Ferrovia Ferrovia Bebida Bebida Coração Coração Nome Nome Queimar Queimar Brilho do Sol Brilho do Sol Perna Perna Esposa 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 Ciclo Ciclo Atividade 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 Brinquedo 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 Acima 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 Rabo 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 Proprietário 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 Toque 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 Fábula 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 Cedo 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 Em 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Atividade 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 Brinquedo 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 Acima Acima Rabo 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 Proprietário 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 Toque Toque Fábula 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 Cedo 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 Em 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 Ao longo Ao longo Cone 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 Barulho 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Ator 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 Diligente 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 Erros 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 Oi 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 Ventoso 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 Diferença 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 Terra 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 Cunitas 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 Barulho Barulho Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Ator Ator Diligente 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 Erros 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 Oi 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 Ventoso 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 Diferença Diferença Terra 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 Ele durável Ele durável Ele durável Ele durável Ele durável Rectângulo 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 Lua 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 Détage 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 Poluits 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 Somente 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 Legal 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 Vestir 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 Excelente 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 13 13 13 Adorável Adorável Retângulo Retângulo Lua Lua Deitar Deitar Poluir Poluir Somente Somente Legal 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 Vestir Vestir Excelente 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 13 13 Sepultura 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Tipo 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 Homem Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Para 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 Asia Ásia 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 Ordem 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 Durante 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 Poupar 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 Sepultura 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Tipo 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Desenho animado Desenho animado Para Para Asi 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 Ordem Asi Ordem Durante Durante Poupar Poupar Evento 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 Exemplo 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 Programa 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 Pressa 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 Nuvem 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 Internet 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 Sussurr Sussurro 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 In Linhia Rita In Linhia Rita In Linhia Rita In Linhia Rita Procur Procurar, 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 Evento, Evento, Exemplo, 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 Programa, Programa, Pressa, Pressa, Nuvem, Nuvem, Internet, Internet, Sussurro, Sussurro, As Vezes, As Vezes, Em Linha Rita, Em Linha Rita, Procurar, 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 Todo Mundo, Todo Mundo, Todo Mundo, Perder-se, 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 Construção 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 Respeito 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 Lavo 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 Importante Como 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 Fresco 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 Todo o mundo Todo o mundo Perder-se Perder-se Construção Construção Respeito Respeito Lavo Lavo Pinista Pinista Cheio Cheio Importante Importante Comum Comum Fresco 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 Pagar 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 Lançar 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 Febre 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 Azul 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 Rosa 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 Solid 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 Sunulento 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 Forte 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 Luta 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 Tolencópio TELESCÓPIO 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 PEGAR PEGAR LANÇAR LANÇAR FEBRE FEBRE AZUL AZUL ROSA ROSA SOLIDO SOLIDO SOLOS 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 SOLO SOLOS 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 TELESCÓPIO forte luta luta telescópio telescópio empurrar 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 sombrio 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 círculo 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 alimentação 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 ilha 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 distrito 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 pr Vlad distrito 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 Baixa 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 Uralha 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 Empurrar Empurrar Sombrio Sombrio Círculo Círculo Alimentação Alimentação Ilha Ilha Distrito 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 Yes Ofability Ex£ Baixa Baixa Uralha Uralha Blitz 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 Lissão 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 Mãe 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 Manhã Mãe 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 Enquanto 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 Nubuloso 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 Fraco 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 Motorista 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 Local na rede internet Ter 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 Bilhete Bilhete Lição Lição Mãe Mãe Manhã Manhã Enquanto Enquanto Nebuloso Nebuloso Fraco Fraco Motorista Motorista Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Ter Ter Ainda 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 Escolher 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 Postar 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 Pared 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 Lírio Ocultar 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 Castanho 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 Atrás 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 Questão 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 Objetivo 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 Ainda Ainda Escolher Escolher Postar Postar Pared Pared Lírio 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 Ocultar Ocultar Castanho Castanho Atrás 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 Questão Questão Objetivo Objetivo Orgulhoso 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 Ouvir 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 Chão 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 Perigoso Saudável Saudável Impressionar 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 Facto 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 Esquerda 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 Alcance Torcer 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 Ouvir Ouvir Chão 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 Perigoso Perigoso Saudável 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 Impressionar Impressionar Facto 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 Esquerda 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 Torcer Torcer Tigela 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 mittel Cerca Esquerda 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 Cavalo Cavalo Capacete 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 Um negócio Um negócio Um negócio Estranho 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 Cientista 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 Mestre 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 Soro 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 Tigela Tigela Querida Querida Abelha Abelha Cavalo 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 Capacete 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 Um negócio Um negócio Estranho 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 Cientista 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 Mestre Mestre Choro 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 A principal 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 Queiloroso 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 Emprestar 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 Acontecer 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 Senhorita 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 Olá 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Futuro 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 Pipa 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 Pugaço 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 A principal A principal Queiloroso 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 Emprestar 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 Acontecer 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 E 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Deixe 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 Máquina 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 Ventista 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 Ampla 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 Borda 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 Neve 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 Pintura 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 Favorito Bolo 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 Amiga 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 Deixei 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 Máquina 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 Dentista 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 Ampla 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 O Amiga 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 D molto Amiga Pode Favorito Favorito Bolo Bolo Amiga Amiga Ausente 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 Cuidado 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 Difícil 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 Informação 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 Aqui 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 Anel 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 Cozinhar 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 Nublado 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 Passear 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 Escorrendo 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 Ausente Ausente Cuidado Cuidado Difícil Difícil Informação Informação Aqui Aqui Anel Anel Cozinhar Cozinhar Nublado Nublado Passear Passear Escorrendo Escorrendo Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Proprio 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 Bem-vinda 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 Ponto 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 Resistente 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 Opnião 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 E o trônico, gráfico, 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 gráfico. Enviar, enviar, enviar. Enviar, esta noite, esta noite, esta noite, esta noite, meio ambiente, meio ambiente. Próprio, próprio, bem-vinda, bem-vinda. Ponto, ponto. Resistente, resistente. Opinião, opinião. E o trônico, e o trônico. E o trônico, gráfico, gráfico. Enviar, 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 esta noite, esta noite, buraco, buraco, buraco. Graph Math 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 Sports decisions, Math 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 Poema Poema Cão 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 Serviço 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 Através 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 Boa 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 Irmão 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 Lento 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 Veículo 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 Buraco Buraco Shopping 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 Poema 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 Cão 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 Serviço 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 Através 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 Boa 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 Irmão 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 Lento 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 Equipo porto Veículo Veículo Retorna 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 Classe 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 Barato 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 Museu 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 Canto 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 Rezão 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Implorar 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 Cultar 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 Advogado. 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 Retorna. Retorna. Classe. Classe. Barato. Brato. Museu. Museu. Canto. Canto. Rezão. Rezão. Lado Fora. Lado Fora. Implorar. Implorar. Clutar. Clutar. Advogado. Advogado. Piloto. 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 Sugerir. 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 Sorte. 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 Especial. 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 Imagina. 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 Todo. 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 Tamanho. 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 Inventar. 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 Pópto. 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 Significar. 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 Piloto. Piloto. Sugerir. Sugerir. Sorte. Sorte. Especial. Especial. Imagina. Imagina. Todo. Todo. Tamanho. Tamanho. Inventar. Inventar. Pópto. Pópto. Significar. Significar. Subtrair. 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 Remédio. 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 Dinhairo. Dinheiro 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 Nós 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar now Shampoo Shampoo Xampu Xampu Rápido 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 Viagem 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 Inteligente 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 Símbolo 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 Subtrair Subtrair Remédio Remédio Dinheiro Dinheiro Nós Nós Lugar Colocar Lugar Colocar Xampu Xampu Rápido 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 Viagem Viagem Inteligente Inteligente Símbolo Símbolo Volta 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 Longe Nascermos 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 Presidentes Inseto 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 Violento 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 Exposição 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 Passar 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 De 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 Claro 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 Volta Volta Longe Longe Nascermos Nascermos Presidente Presidente Inseto Inseto Violento 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 Exposição 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 Passar Passar De De Claro 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 Venha 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 Ovo 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 Culcar 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 Rico 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 Rocha 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 Clássico 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 Indiano 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 Clima 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 Teste 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 Ovo Ovo Culcar Culcar Rico Rico Rocha Rocha Clássico Clássico Indiano Indiano Clima Clima Teste Teste Deus Deus Vésibol 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 Fossi Você 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 Conjunto 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 Honesto 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 Outro 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 estar 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 relatório 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 metade 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 Sopa 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 Anjo 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 Vésibol Vésibol Você Você Conjunto Conjunto Honesto Honesto Outro Outro Estar Estar Relatório Relatório Metade Metade Sopa Sopa Anjo 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 Passado 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 Sopa 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 Ton 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 Cidade 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 Cu 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 Novo 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 Acreditam 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 Poucos 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 Segredo 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 Sentir 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 Passado Passado Verifica Verifica Tor Tor Cidade Clube Clube Novo Novo Acreditam Acreditam Poucos Poucos Segredo Segredo Sentir Sentir Mover 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 Sem 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 Reciclar 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 Relaxar Mudança 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 Eu 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 Tigre 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 Histórico 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 Solta 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 Correr 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 Mover 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 Sem Sem Reciclar Reciclar Relaxar 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 Mudança 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 Eu 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 Tigre Não Nether Solta Correr Correr Elétricum 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Flutuador 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 Obedecer 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 Estrangeiro-me 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 Convite 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 Calendário 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Porquê 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 Lida 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 Elétricum Elétricum Por sorte Por sorte Flutuador Flutuador Obedecer Obedecer Estrangeiro-me Estrangeiro-me Convite Convite Calendário Calendário Fazer compras Fazer compras Porquê? Porquê? Lida Lida Salve 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 Engraçado 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Rainha 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 Mensagem 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 Milho 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 Bola 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 Famoso 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 Prejuízo 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 Guirson 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 Salve Salve Engraçado Engraçado Nas proximidades Nas proximidades Rainha Rainha Mensagem Mensagem Milho Milho Bola Bueno Bola Lelem FAMOSO PREJUÍZO GUIRÇÃO DESPERDÍCIO 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 CELVAGEM 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 SÍNTUAS 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 ESCORREGAN 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 NOITE 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 NÉVOA 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 DRAGÃO 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 MEMORANDO 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 TERMACIO CELVAGEM 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 Noite. Além disso. Além disso. Névoa. Névoa. Dragão. Dragão. Murando. Murando. Diretor. Diretor. Parque. 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 Rota. 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 Chevoso. 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 Amarelo. 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 Caçar. 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 Cuadra. 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 Ensolarado. 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 Igreja. 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 Planeta. 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 Local. 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 Parque. Parque Rota Rota Esvoso Esvoso Amarelo Amarelo Caçar Caçar Quadra Quadra Ensolarado Ensolarado Igreja Igreja Planeta Planeta Local Local Soldado 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 Biblioteca 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 Osso 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 Nevado 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 Aconselhar 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 Estrada 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 Comunicar 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 Obrigado 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 Vender 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 Surpreendente 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 Soldado Soldado Biblioteca Biblioteca Osso Osso Nevado Nevado Aconselhar Aconselhar Estrada Estrada Comunicar Comunicar Obrigado Obrigado Vender Vender Surpreendente Surpreendente Escritório 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 Refeição Frente 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 Mês 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 Masculino 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 Exame 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 Plantar 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 Escriturário 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 Falhou 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 Falhou. Hamburger. 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 Escritório. Escritório. Refeição. Refeição. Frente. Frente. Mês. Mês. Masculino. Masculino. Exame. Exame. Plantar. Plantar. Escriturário. Escriturário. Falhou. Falhou. Hamburger. Hamburger. Balde. 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 Eceita. 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 Cibonete. 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 Branco Estude 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 Saltar 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 Suave 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 Velozes 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 Balde Balde Aceita Aceita Cebonete Cebonete Clique Clique Feliz Feliz Branco Branco Estude 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 Saltar 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 Suave Suave Velozes 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 Temperatura 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 Avião 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 Banco 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 Cumprimentar 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 Descobrir 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 Peru 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 Rir Rio Rio Caro 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 Bravo 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 Seguro 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 Temperatura Temperatura Avião Avião Banco 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 Cumprimentar 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 Descobrir 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 Peru 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 Caro Caro Bravo 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 Seguro 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 Introduzir 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 já 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 cartão postal cartão postal cartão postal cartão postal tráfego 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 friazo 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 ganhar 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 precisar 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 artista 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 plástico 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 Meio. Introduzir. Introduzir. Já. Já. Cartão postal. Cartão postal. Tráfego. Tráfego. Friado. Friado. Ganhar. Ganhar. Precisar. Precisar. Artista. Artista. Plástico. Plástico. Meio. Meio. Mandar. 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 Senhor. 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 Personagem. 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 Voluntário. 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 Corredor. 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 Aviante. 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 Solitário. 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 Engenheiro. 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 Enigma. 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 Usualmente. 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 Mandar. Mandar. Senhor. Senhor. Personagem. Personagem. Voluntário. Voluntário. Corredor. Corredor. Aviante. 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 Solitário. 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 Engenheiro. 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 Enigma. Enigma. Usualmente. Usualmente. Tesouras Aguarde 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 Fritar 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 Linha 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 Criança 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 Construir 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 Partida 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 Fumaça 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 Juntos 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 I I I E Tesouras Tesouras Aguarde Aguarde Fritar Fritar Linha Linha Criança Criança Construir Construir Partida Partida Fumaça Fumaça Juntos Juntos I I Esqueço 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 Fogo 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 Sobrevivência 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 Natureza 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 One X Neve One X Neve One X Neve One X Neve Mercado 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 Seco 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 Vejo 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 Esqueço Esqueço Fogo Fogo Como Como Sobrevivência Sobrevivência Natureza Natureza Boa Neque de Neve Boa Neque de Neve Mercado Mercado Seco Seco Vejo Vejo Ninguém Ninguém Porcento 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 Frio Importam 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 Espaço 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 Manter 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 Leve 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 Período De Férias Período De Férias Período De Férias Período De Férias Ciência 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 Saúde Sôr Sêr 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 Porcento Porcento Frio Frio Importam Importam Espaço Manter Manter Leve Período de Férias Período de Férias Ciência Ciência Saúde Saúde Sêr Sêr Programador 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 Questionário 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Lembrar 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 Caso 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 Tornar-se 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 Árvore 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 Brilhante Segurança 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 Seu 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 Programador Programador Interceptor Questionário 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 Com licença Com licença Lembrar lembrar caso caso tornar-se tornar-se árvore árvore brilhante brilhante segurança segurança seu 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 seu